Olá, pipores! Tudo bem? Hoje vamos fazer a folhinha do kit interativo número 95, trabalhando a coordenação motora e o movimento de pinça. A tia Miriam vai colocar o nome e vamos rasgar o papel marrom para fazer o caminho. Tia Miriam, vou passar cola no caminho do carro e vamos colar o papel picadinho. Que cor é bizarro? Ah, que legal, marrom. Olha como o caminho está ficando. Bem legal. Fazendo com o papai e com a mamãe, em Bessário 2. Olha como ficou o caminho da tia. Tchau, beijos!